Fala pessoal, deixando por aí, tá começando mais um vídeo No vídeo de hoje, vou mostrar o roteiro do passeio Que a gente tá fazendo agora com a MF Hip Boat A embarcação que foi disponibilizada pra gente Ela cabe até oito pessoas mais o comandante da embarcação Nesse passeio, eu ainda convidei o meu irmão Davidson Siqueira Pra se aventurar comigo pelo Rio Timbal, o canal Santa Cruz E a coroa do avião, que vocês vão ver logo logo Esse passeio chega a durar até oito horas Passando pelas principais atrações do nosso litoral norte Essa é uma das práticas obrigatórias pra quem faz esse passeio Aqui é a coroa do avião Vocês estão vendo lá no fundo, aqui ó É o Forte Orange da Ilha de Itamaracá Que é geralmente quem vem muito pra coroa do avião Aí toma como base lá, Forte Orange, pra atravessar de lancha More heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now O que vocês acharam do vídeo? Gostaram do passeio? Também querem fazer um passeio como esse? Eu vou deixar aqui na descrição um link Pra vocês entrarem em contato com a MF VIP Boat Oh, ao que vocês acharam do vídeo? Oi Amém.